E aí galera, eu sou o Hulk e eu tô aqui antes do vídeo pra pedir pra todo mundo deixar o like, se inscrever no canal e confere o canal da Gia aí, que é a minha amiga que tá me ajudando nos vídeos e o link vai tá aí na descrição. Tamo junto e bora pro vídeo! Ai ai, nossa senhora, essa praia aqui do GTA é a praia mais bonita que eu já vi em toda a minha vida. Tem o Pierre ali de Santa Mônica que tem vários, vários parques e várias coisas pra gente se divertir. Tem várias pessoas aqui pegando o solzinho, pegando aquele bronze no verão. Ai caraca, é desse clima que eu gosto. Vou até comprar uma água de coco aqui nesse quiosque aqui na praia. Olha galera, essa aqui é uma área de luxo da praia. É tipo um camarote, uma área VIP aqui pra gente consumir alimentos e bebidas na nossa praia. Então, ai que droga, cadê a atendente daqui desse lugar? Tinha que ter alguém trabalhando aqui no caixa pra me atender. Será que eu... Que isso? Que susto meu, que isso? Lady Bug, o que você tá fazendo aqui? Eu tava querendo beber um refrigerante. É, eu quero tomar um refrigerante também, mas parece que eu fui gritar uma pessoa ali pra me atender, que não tem ninguém. Caraca, galera, eu nunca tinha visto a Lady Bug em toda a minha vida. Eu sou muito seu fã Lady Bug, eu assisto o Miraculous todos os dias, exatamente. Sério? Eu sou muito seu fã. Caramba, galera, a roupa dela é muito maneira. Ficou muito legal aquilo de terra. Olha, o que é isso? O que você passou no seu cabelo, Lady Bug? Tá brilhando? É pra hidratar, entendeu? Ah, hidratante. Hidratante capilar. Shampoo anti-queda. Entendi. Beleza, então. E o Cat Noir, Lady Bug? Eu também sou muito fã do Cat Noir. Eu queria saber se você, sei lá, se você conhece ele, se ele tá por aqui. Ah, lógico que eu conheço ele. Só que ele foi tentar achar alguém aqui pra atender a gente, mas tá difícil? Ai, que droga. Eu queria muito conhecer ele. Deve ser muito legal. Caraca, tá. Você sabe me dizer pra onde que ele foi? Então, ele foi ali pra cima, né? Vem cá, vem. Deixa eu ver. Vamos ver se a gente veio aqui. Vocês são namorados mesmo aqui também? Aqui no GTA também? Também. Lógico. Caramba, que legal! Nossa senhora, galera. Dá pra gente fazer, talvez, o ciclo de vida do beijo do Cat Noir e da Lady Bug, se a gente conseguir encontrar o Cat Noir. Daí, a cada beijo, ele vai evoluir. Caramba, olha esse chão. Dá muita impressão de que a gente vai cair lá embaixo no oceano. Não dá não, Lady Bug? Eu acho que eu vou vomitar, viu? Eu também. Eu vou ficar aqui. Não, você daqui. Fica aqui. Fica em cima do banco. Em cima do banco não dá impressão. Eu acho que passou um motoqueiro. Eita. Em cima do banco não dá impressão nenhuma de que a gente vai cair. Nossa, mas o marco tá maneirão. Você sabe dirigir o barco, Lady Bug? Mais ou menos. Eu acho que eu consigo. Porque eu fico mais no passageiro, né? Ah, entendi. Tá, então vamos fazer o seguinte. Você vai, pula ali no mar e vai atrás de um barco pra gente. Você pega aquele barco ali que tá ali pra gente. Roba ele. Enquanto eu vou atrás do Cat Noir pra tentar pegar a fantasia dele pra gente fazer o ciclo de vida do beijo. Beleza? Eita, galera. Ela nem se despediu. Já foi pulando. Mas beleza. Bora procurar aqui então o Cat Noir. Que eu não faço a menor ideia de onde ele possa estar. Ela falou que ele tava por ali por cima. Eu não entendi nada. Porque ali em cima só tinham pedras e mar e oceanos e barcos. Será que ele tá na água? Mas calma aí. Gato nem gosta de tomar banho. Tá, eu vou tentar procurar ele por aqui pela cidade mesmo. Talvez ele esteja em alguma localização. E daí eu vou poder fazer o ciclo de vida do beijo com ele e com a Ladybug. E vai ser incrível demais. Ai, caraca. Tá muito ruim pra gente. Galera, olha o que eu encontrei aqui. Vários gatinhos super legais. Aqui. E tem um caminho de gatos. Hum... Que loucura. Tá, bora ver se a gente consegue chegar até o fim desse caminho de gato, né, galera. Porque... Ah, sei lá. Eu quero saber o que que tem no fim dele. Afinal, o Cat Noir é um gato. Então, talvez esses gatos estejam levando a gente justamente pra localização do Cat Noir. Ih, rapaz. Tá meio torto, hein, gatinho. Mas beleza. Esse aqui tá de marcha ré. Esse aqui tá reto. Nossa senhora. Nunca tinha visto um circuito de gatos assim no GTA V. Nunca na minha vida. Eu tenho certeza de que alguma coisa suspeita tá rolando por aqui. Peraí, peraí, galera. Tem alguém ali na frente. Parece que é o Cat Noir. Ai, ai. Como é bom estar na praia. Pena que eu tomei aquele remédio e a minha voz ficou um pouco fina demais. Mas... Ah, esse lugar é muito legal pra eu tirar umas fotos. E a Ladybug vai adorar se eu fizer um ensaio por aqui. Los Santos é muito mais legal do que Paris. Tem praias. Tem várias coisas super divertidas. Lá, a única coisa que eu consigo ver é a Torre Eiffel. Que nem é tão legal assim. Tá, tudo bem. Agora, deixa eu ver. Eu não sei o que fazer. Eu já vi vários gatos por aqui e eu tô à toa e eu não acho a Lady. Tá, vou falar com ele, galera. Caraca, é ele mesmo. E aí, Cat Noir, beleza? Como é que você tá, cara? Ah, eu estou bem. Mas eu precisava encontrar a Ladybug por aqui. Ah, calma aí, cara. Fica tranquilo. Ai, vai me derrubar. É, mas eu achei que você era mais forte. Você não é um super-herói? Eu sou um super-herói, né? Mas eu não sou de ferro. Ah, entendi. Tá, olha só, Cat Noir. Eu sei aonde está a localização da Ladybug aqui na praia. É sério? Aonde que ela está? Ela está ali no mar. Eu pedi para ela pegar um barco para a gente fazer um passeio de barco. O que você acha? Ai, meu Deus. Eu adoro um barco. Vamos lá. Tá, me segue aí, então, Cat Noir. Brota, brota. Galera, o Cat Noir está seguindo a gente. Seria muito útil. Ou seja, seria um tanto quanto útil se eu achasse um quadriciclo por aqui. Eu acho que em algum lugar deve ter um quadriciclo. Chega aí, Cat Noir. Ih, galera. Ele está andando devagar para caramba. Olha, galera, malhando para dedão aqui, cara. Já sei. Eu vou pegar aquele carro de salva-vidas ali e eu vou lá no Cat Noir para ver se ele vai continuar me seguindo. Só não posso deixar os salva-vidas me verem. Galera, eles estão tomando conta do carro. Será que eu vou conseguir roubar esse carro facilmente? Deixa eu ver... Ei, moço! Foi mal aí. Salva-vidas. Mas você perdeu o seu carro. Corre, 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 corre. Vai, vai. Uou! Ai, caramba. Acelera, acelera. Beleza, deu certo, galera. Nossa, eu tive que usar o Nitro porque senão eu não ia conseguir roubar. Que loucura. Chega aí, Cat Noir. Entra no meu carro, seu maluco. Isso aí, Cat Noir. Entra aí. E agora, bora procurar a Ladybug. Cara, que incrível, galera. Olha esse carro por dentro, esse carro dos salva-vidas é meio apertado, mas até que é de boa. Olha só, um quadriciclo do Ryder, do Patrulha Canina. Mas beleza, onde é que... Ali, a Ladybug parece que tá ali, galera. Ela tá ali, ó. Com o jet ski. Ela pegou um jet ski. Ei, Ladybug, olha quem eu trouxe. Pega a visão. Oi! E aí? O Cat Noir. Cat Noir, você tá aqui. Oi, Lady, tudo bem? Estava com a saudade também. Você não conseguiu achar aquela moça lá pra gente tomar uma coca? Ah, eu não consegui achar. Fiquei procurando, mas estava muito cara. O que você acha de nós darmos um passeio de barco no mar, como esse moleque falou? É moleque não, tá? Meu nome é Brick. O que você acha, Ladybug? Eu acho uma boa timidez. Eu acho Brick bem legal também. Fala assim dele, hein? Ah, vai me chamar de moleque, rapaz? Tá maluco? Ó, toma. Isso aí, isso dá um... Ai, não. Beleza, agora a Ladybug conseguiu... Mas agora a gente tem um problema. Eu só consegui um jet ski. Como é que vai nós três aí agora? Vai eu e o Cat Noir então, Ladybug. Aí, ó. Nossa! Galera, a Ladybug derrubou o Cat Noir. Vamos ver se ele vai derrubar. Cuidado aí, Ladybug. Ele vai te derrubar, hein? Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha lá, ó. Vingança, rapaz. Eu vou catar então, né? Não, calma aí, Ladybug. Eu vou procurar um barco pra gente. Com certeza eu vou achar um barco legal aqui. Calma aí. Dá uma segurada. Tá, galera. Agora a gente tem a incrível missão de procurar um barco. E eu vou precisar ajudar o Cat Noir a dar uns beijinhos na Ladybug pra gente conseguir evoluir esse casal. Porque eles, tipo assim, a evolução deles não vai ser até se tornar Deus. Vai ser uma evolução do relacionamento, entendeu? Porque eles estão com um relacionamento muito superficial, galera. Eles não têm amor, não têm carinho um com o outro. Então o que a gente vai ter que fazer? Como vocês puderam ver, né? Que eles são meio agressivos um com o outro. Eles não têm tanto sentimento assim. E a nossa missão é fazer com que eles tenham muito sentimento e que eles se casem no final desse vídeo. Então a gente vai evoluir a relação do Cat Noir com a Ladybug através dos beijos aqui no GTA. Agora tem um incrível problema. Eu não tô conseguindo encontrar um barco. Achei! Achei um barco. Legal. Tá, agora vou pegar esse barco com o Cat Noir. E agora que ele já tá ligado na minha ideia, ele já vai ficar mais esperto e vai dar em cima da Ladybug pra ver se ela vai querer dar um beijo nela, galera. Tá, vamos subir aqui. Eita, tô girando igual um Procotó. Vem cá, Cat Noir. Vamos lá falar com a sua namorada. Beleza, sobe aí, mano. Ó, ela tá ali, galera. Ela vai ficar toda boba com esse barco muito chique que eu consegui pegar. Tenho certeza que ela vai ficar impressionada com você, Cat Noir. Eu vou falar, inclusive, que foi você que pegou. Só pra ela te achar mais, sei lá, mais maneiro. Tá, ela tá pra ali, ela tá ali, ó. Uou! Nossa, esse barco é muito rápido. Uou, quase que eu fui pra terra. Aí, Ladybug, olha o barco que o Cat Noir conseguiu. O Cat Noir conseguiu. É, sim, minha linda. Só pra direção, que legal. Foi eu que consegui, minha linda. Você quer me dar um beijinho pra gente melhorar nosso relacionamento? Que amático! Nossa, você conseguiu só pra me agradar? É, na verdade, eu consegui porque você é meu amorzinho. Eu vou precisar de um beijo seu hoje agora pra gente melhorar nosso relacionamento e tornar isso mais concreto. Ah, eu aceito. Vamos dar um beijinho. Eita, galera, eles vão se beijar. Eles estão se beijando ali, galera. Olha o barulho do beijo. Uou! Nossa, pessoal, que da hora. Beleza, galera, conseguimos o primeiro beijo. Depois do terceiro eles vão se casar, eu tenho certeza. Amor, agora que você me beijou, eu queria me declarar pra você. Ah, eu vou até sentar pra ouvir, vai. É, você é vermelha pintada como uma melancia, que eu adoro melancia. Coisa linda do papai. Ai, eu também gosto muito de melancia. E essa foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Galera, ela tá chorando de emoção. Ela tá chorando de emoção pelo Cat Noir. Nossa, essa é a nossa missão, galera. A gente tá conseguindo alcançar. Que coisa mais incrível. Vamos ver o que eles vão falar agora. É, meu docinho. O meu cabelo está mais amarelo de tanto amor que eu sinto pelo seu coração e pelo seu cabelo hidratado. Ai, que lindo. Por que você tá tão romântico hoje, Cat Noir? Eu acho que foi depois do nosso primeiro beijo de amor verdadeiro, né? Eu acho que esse beijo foi muito diferente agora, viu? Ai, eu acho que o Cat Noir não leva muito jeito pra algumas coisas. Mas ele tá conseguindo ser bem fofo com ela. E eu acho que essa fofura vai causar outro beijo. E daí eles vão se casar. Vamos ver o que vai rolar nessa história. E o que ele vai falar agora. Ai, Lady. Meu amorzinho, quero falar com você. Ai, pode falar. Vem aqui. Você quer me dar outro beijinho pra gente evoluir um pouco mais a nossa relação? Ai, 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 ai. Cuidado aí, Cat Noir. Cuidado, cuidado. Vem mais pra cá. Ai, galera, eles estão... Eu quero outro beijinho seu sim. Então vem cá, minha alinha, né? Vem cá, vem. Nossa, galera, me vão ver. Me vão ver isso. Eles estão realmente... E beijaram. Eles se beijaram que a Cat Noir não vai atrás de mim. Que isso, Ladybug. Agora eu acho que a Ladybug vai pedir ele em casamento. Vamos ver o que vai rolar, galera. Você gostou do meu beijo, minha mãe? Foi o melhor beijo de todos que você já me deu. Eu estou muito apaixonada. Eu estava pensando aqui, sabe? O que? Pode falar, minha princesa. Eu sei, sabe? Esse beijo foi tão diferente. Essas cantadas que você deu em mim. Eu acho que você é o homem que eu quero casar. O gatinho que eu quero casar. É, então... Você casaria comigo? Isso é um pedido de casamento? É, já que você não me pede, né? Eu estou dividindo. Ai, Ladybug, eu aceito. Aceito. Olha só você, o padre. É, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza. Vocês aceitam ser casados um com o outro? Sim. Sim. Um beijinho aqui, meu gatinho. Já beijar a noiva. Uhul. Galera, esse foi o vídeo. A gente conseguiu fazer o ciclo de vida do beijo da Ladybug do Cat Noir aqui no GTA. Deixe o like. Tamo junto e até a próxima aventura. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.